Como que você avalia essa questão aí? Você acha que isso pode impactar na economia aqui do Brasil também? Sem dúvida, né? Eu acho que esse é o grande debate do momento, o efeito da inflação, se ele será de curta duração, se nós temos só um surto inflacionário aí como resultado de uma política de injeção de trilhões de dólares que vai se dissipar ao longo do tempo, ou se nós vamos ter algum momento inflacionário que vai exigir do FED e de outros bancos centrais uma ação mais firme para conter essa inflação. E aí vem a segunda pergunta que é qual seria, no caso de manutenção dessa pressão inflacionária, a disposição do FED em efetivamente conter essa inflação? Então, quem conseguir matar essa charada vai produzir um ganho gigantesco no mercado. Mas não é uma questão simples, porque não envolve só a análise econômica, enfim, financeira, mas também uma análise política, já que há uma grande pressão aí por parte da base democrata aqui nos Estados Unidos para manutenção de uma política de mais bolsas de todo tipo, de mais intervenções do governo na economia, por uma economia que já está extremamente aquecida e ainda apresentando algumas desfuncionalidades, como, por exemplo, a existência de milhões de vagas em aberto por parte das empresas e o desemprego continua subindo. Isso pode ser explicado justamente por essas políticas de incentivo, de auxílio emergencial, onde para muita gente vale a pena ficar em casa e não trabalhar, porque acaba tendo um salário maior ficando em casa, por conta desses auxílios, do que trabalhando. Então tem uma série de questões aí que não envolvem só a política monetária.